E a visita do presidente Michel Temer foi marcada também por protestos. Do lado de fora do aeroporto, algumas pessoas aguardavam a chegada do presidente Michel Temer. Com faixas e cartazes, elas protestavam contra a reforma da Previdência. Fora Temer! Fora todos eles! Do lado de dentro, todo um esquema de segurança foi montado para a chegada do presidente. Vãs foram colocadas bem em frente ao avião presidencial para evitar uma aproximação de populares com Michel Temer. O presidente foi recebido pelo prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, pelo governador do estado, Geraldo Alckmin, e por alguns ministros. Ele foi de helicóptero até o bairro Solidariedade, onde participou da entrega de 1.300 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Na entrada do local, mais protestos. Fora Temer! Representantes da Central Única dos Trabalhadores também ficaram aqui do lado de fora, protestando contra a reforma da Previdência e a aprovação da terceirização. E mesmo estando tão longe do palanque, onde o presidente vai estar, eles acreditam que vão chamar a atenção de Temer. O foco principal da nossa atividade hoje é realmente esses dois pontos. Contra a retirada de direitos pela reforma trabalhista e da terceirização e, principalmente, que não seja aprovada a reforma da Previdência. Funcionários do Hospital Ielar de Rio Preto também fizeram uma manifestação pacífica, com faixas e bexigas brancas. Eles pediam uma definição para o problema que o hospital enfrenta. O Ielar não pode receber verbas provenientes de subvenção do município no valor de um milhão de reais. Com isso, desde o início do ano, o hospital vem trabalhando no vermelho. Nós só estamos aqui para defender nosso trabalho. Nós somos mais de 500 funcionários que estamos à beira de perder o emprego. E na atual situação do país, perder o emprego não é uma boa situação para ninguém.